O DHPP vai correr atrás E por falar em polícia, cadê o giroflex? A polícia civil realizou uma mega operação em Teofrotone A casa caiu no Vale do Bucuri A arma caiu de cofossa Sabe quantos presos? Um, Renato? Não Dois, também não Três Não Quatro Não Cinco Não Dez Não Dezessete presos, meus amigos Dezessete presos Um beosaço, um servição padrão da polícia civil Elvis Passos acompanhou tudo Ainda era madrugada quando investigadores, delegados e escrivães Se reuniram para traçar estratégias para dar cumprimento a quase 80 mandados judiciais São 33 mandados de prisão, 37 mandados de busca e apreensão Essa operação vai ser desencadeada em cerca de 11 cidades Belo Horizonte, Rio de Janeiro Mas o principal foco, Teofrotone, é a nossa região Para exatamente combater essas organizações criminosas de fora Que tentam se instalar aqui em Minas Gerais A ação visa desarticular uma ramificação criminosa do Comando Vermelho Aqui na região de Teofrotone Em vários pontos da cidade, a polícia realizou buscas por drogas Com auxílio de cães farejadores Os alvos estavam na sua maioria na zona norte da cidade A polícia civil chegando aqui no Alto São Cristóvão Que o local é de difícil acesso Tem uma escada, algumas casas abandonadas E a princípio a informação é que indivíduos envolvidos com a criminalidade Estariam escondidos aqui nessa construção O helicóptero Carcará da polícia civil deu suporte às equipes durante os trabalhos No alto do bairro Bela Vista, as equipes cercaram uma residência E cumpriram mandados de busca, apreensão e de prisão Uma grande quantidade de dinheiro foi localizada durante a abordagem Uma quantidade expressiva de dinheiro, 14 mil reais, documento de veículo Além de Teofrotone, alvos foram presos em Malacacheta, Belo Horizonte e outras cidades da região e do norte de Minas Dentre os investigados, duas advogadas, que a polícia não revelou o nome Só em Teofrotone, quase 20 pessoas foram presas durante a operação Foram apreendidos uma grande quantidade de droga, além disso, armas de fogo Foram apreendidos duas pistolas, além disso munições de 9 milímetros Dinheiro, foi 14 mil encontrado na casa apenas um dos alvos Sem uma destinação lista desse dinheiro Olha, cadê o Jiroflex? Parabéns à Polícia Civil, hein? Bem osaço, Operação Padrão, parabéns mesmo 17 presos, gente, 17 na tranca Teofrotone acordou com o barulho do carcará Põe aí pra gente as imagens Parabéns também ao Elvis Passos, grande repórter policial O Raiz, né? O repórter Raiz é esse Vai lá acompanhar a operação, botou o coletinho e foi junto, filho Foi junto ali, acompanhar a operação, né? A Polícia Civil em peso nas ruas e dando uma resposta Sabe por quê, meus amigos? Foram 37 mandados de busca e apreensão 11 cidades, principalmente a região ali do Vale do Mucuri Mas também no Rio de Janeiro, hein? Sabe por quê? Esses pilas eram do quê? CV Sabe o que que é o CV? Comando Vermelho Comando Vermelho Aqui em Minas não, pô! Você quer ser feio, vai ser feio lá no Rio Né? Aqui não Também lá não pode não, mas aqui não Não vem com essa porcariada pra cá não Eu já falei várias vezes aqui no Alterosa Alerta Né? Que nós temos que abrir o olho O Comando Vermelho é muito forte em Juiz de Fora Formação de 400 faccionados No Comando Vermelho Região Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é zona da mata Mas ali tendo como foco principalmente Juiz de Fora O PCC é forte no sul de Minas, no Triângulo Né? Tem mais ou menos 700 faccionados E eu mostrei aqui no Alterosa Alerta Matéria exclusiva O TCP, o terceiro comando puro Comandando, tudo e três Comandando o tráfico na cabana do Pai Tomás Desde que nós mostramos a matéria aqui, ó Tá tendo operação todo santo dia na cabana do Pai Tomás E tem que ser assim E tem que ser assim A gente não pode baixar a guarda não Então põe de novo aí na tela, por favor Com as imagens da operação Tio Flotone Que essa é a resposta que Minas espera Ó os caras aí, ó os pila entrando aí no camburão Todo mundo na tranca, né? Vai ser comando vermelho atrás das gráxas Né? Aqui em Minas essas facções Não podem prosperar A gente já tem problema demais com os pilas do dia a dia Não precisamos de facção aqui não